Então levanta a mão para o alto aí, Caldeirão, vamos chegar naquela energia, certo? Manda um salve aqui, falagem, manda um salve aqui, ó. Esse moleque é moço, esse moleque é moço. Tive que ganhar dois terceiros, tá aqui. Isso é batalha dos estudantes e ela faz acontecer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Isso é batalha dos estudantes e ela faz acontecer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Tive que ganhar um ô, 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 ô. Mata ele caralho, matata ele caralho. Isso não é descaralho, isso não é descaralho. Ô, 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 ô. Máximo respeito e humildade, eu vou matar o cara que veio pra minha cidade. É por isso que cê não tem humildade, o boneco do Gepetto não é um menino de verdade. Na verdade, ainda falta crescer Por isso que a sua vida fica por um Chris Contando mentira pra chegar na semifinal Você vai crescer bem menos do que a porra do nariz Eu entendo que você é um MC muito fraco E é por isso que eu vou bater no cabaço Porque esse cara não estraçalha nem passa Ele é um cabaço, mas não anda com cabaça Se fosse o Gaara, seria muito foda Bota o Link Park pra eu mandar free nessa roda Você não entendeu que esse cara não é ileso Você virou o Gaara Foda-se, eu tirei meus pesos Você sabe que agora, mano, eu não tô enfermo Não cresce o nariz, tá vendo que eu tô bem pequeno Por isso que agora é diferente Na verdade, você é narizinho amarelo Por isso fica vermelho na minha frente Nem tente, essa aqui é a fita Você é uma buleca Por isso que agora na minha frente não perreca Porque eu faço improvisação Você só vai se mover e vai mandar rima na palma da minha mão Por isso que agora eu já faço meu freestyle Ele fala, caralho, você animou esse baile Por isso que agora, mano, eu sou prático Eu animei o baile, mas foi com rima O grito é no automático Caralho, barulho pra nós aí, Caldeirão Numa humildade, caralho Mostra com nós, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Young Black Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Nicolas Pelo Caldeirão, deu menor, 1 a 0 e tudo que faz Volta Aí, minha família, vamos levantar a mão Caralho, a folhinha tá bom E aí, minha família? É o que é que tem só Tem de sair Mate-se cara no trecho Mate-se cara no trecho Não tem só Tem de sair Mate-se cara no trecho Mate-se cara no trecho Vivendo Ô, ô, ô O êreo de caralho O êreo de caralho O êreo de caralho Pô, 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 rá Sou já Você me entende? Bem diferente de você Viu o Dudu ontem Pelo visto que das formas Ele entrou na sua mente Mas Eu já vou mostrando O meu verso Você já sabe bem Que agora eu faço barulho Na verdade, aqui é eu Que você é o Dudu Saindo bem de longe E no meu pai Pra fazer história em Guarulhos O bagulho é louco Você tá ligado Que agora, mano Você sabe eu tô no cotinômio Na verdade eu já fiz história pra caralho Não sei se você sabe, primeiro você cabe, ele tá no meu nome O bagulho é louco, você já sabe que eu já faço rap brabo Você sabe bem que ele era improvisado Pode mandar seu que eu tô ligado que cê é um leque pesado Ah, cê me entende? É diferente se eu primeiro a mandar uma decorada Que eu sei que certeza é que o Dudu entrou na sua mente, né? Ah, agora eu entendi, esse é o problema, essa é particular O Dudu é minha inspiração, não é particular É célula menos do Nicolá, não é não? Esse cara é muito fraco, mano, você tá ligado que eu sou pistaleiro Esse cara parece que passou de vários manos roubados Pra ganhar dele verdadeiro, eu vou ser o primeiro, igualzinho o Soldier Cê me entende? De novo eu que tô mandando, parece que você tá improvisando Você tá decaindo, é Clash of Clash, sua clã, eu tô derrubando Ah, tô derrubando a sua torre Ah, um salve pro Caiole, que é um mano brabo Por isso, mano, que agora na sua mente tô de skate, eu dou um olho Oh, caralho Vem! 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 Vamos lá, Cauêcinho Você é bom? Caralho, achei que eu tinha perdido o meu quarto Tão tirando tudo, né? Tá ou não? Tá tirando foda Pra machado, levanta a mão todo mundo, levanta a mão mesmo, levanta a mão. Chega aí e puxa o velhinho do nós. Vamos puxar o grito do pelicão, hein. Eu sou gordinho Memo e como cinco lanches, o que vocês querem ver? Sangue! Como cinco lanches, tomo dois refrigerantes, o que vocês querem ver? Sangue! Vou, 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 vou Não briguem, se manteem E é por isso que agora com certeza eu vou fazer meu nome Esse cara não é sujeito homem, na minha frente com certeza some Engraçado falar nem de lanche, igualzinho o BK agora você some Porra, tá dando no topo em MCs, igualzinho o BK ainda morre de fome Engraçado falarem de panela, por isso que agora você não vence Como que eu tô tendo panela, se é que eu só tô fritando o Guarulhense Você não tinha falado do BK, não tinha falado do instrumental Você tinha falado do Caiori, você bata agora e não bata final Que final que você não vai, sabe na improvisada Ninguém falou de panela, você tá maluquinho nas suas decoradas Isso eu percebo, você tá ligado que eu bato igual Mohamed Ali É feito butterfly, você é money que eu sou chip Só que um menino maluquinho, por isso agora você esqueça Só que eu tô arrancando tanto grito que pelo visto a panela tá na sua cabeça Isso que aqui não tá entendendo, por isso que aqui mano eu sou prático Já falei que aqui não tem plateia e minha automática vem no automático Eu sentei, esse cara é o que ensinei, a panela tá na minha cabeça e tomate graspo de que eu fritei A panela não é esse cara, sabe porque que você entrou na linha? Mano, todo mundo pode cozinhar, tem ratos na minha cozinha Eu não cozinho, só que cê sabe que você combate Na verdade tem rato mesmo, cê vai virar tomate Por isso que tô nesse abate, tô nessa parada Ele fritou tanta rima em casa, pelo visto você que tá decorada Ah, decorada vai ser o quarto do meu futuro filho Por enquanto eu mato esse cara, que só vive apenas de trocadilho Sabe porque que você não entendeu? Sabe porque que cê não é o piúpe? Esse cara quer te chupirô Por isso, mano, que agora eu te mato no fritismo Caralho, não para tanto de pensar no futuro e pensar no presente Por causa que o seu filho vai tá vivo Só que você não vai tá com ele na tua frente Por isso que agora eu te quebro E cê sabe que aqui me acompanha Cê quer dar um quarto pro seu filho no futuro, no presente Hoje eu dou um pra minha mãe Eu gosto assim, quando o bagulho entrega a alma Vamos votar com consciência Vamos pra cima Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Young Black Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Nicolas Levanta só uma mão e segura Só uma mão, mano Vai definir que vai pra final, certo? É importante isso aqui Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Young Black Satisfação máxima, rapaziada É isso Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Contabilizado, meu irmão Trinta e cinco mãos Young Black Levanta só uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Nicolas Só uma mão, Caldeirão Foi no visual É isso Final barulhão, isso é mais menor Fica em paz